Sou um cara loucão, quero a independência do meu país Loucuras à parte, hoje é o grande neia do meu país Torná-lo independente Graças a Deus o meu país será independente um dia Não temerei exércitos, independência agora ou nunca Não temerei as trevas e nem os infernos, meu país será livre e independente Ameaças e prisões nunca mais, meu país terá sua independência Meu país terá riquezas e não em uma economia forte com a sua independência Não haverá mais roubo e nem ladrões no meu país Pois ele será independente e livre Não haverá mais traficantes e assassinos e nem torturadores no meu país Pois ele será independente e livre Não haverá mais sequestros e nem vinganças no meu país Pois ele será independente e livre do ódio e da intolerância Pois ele é você Pois ele será minha Pois ele será meu país Fire você deve ser mais me Obrigado.